para médicos com 40% aumento da remuneração, subsídio de penosidade, incentivos aos médicos para irem para territórios onde há pouca atratividade para os médicos, capacidade do centro de saúde, unidade de saúde familiar para contratar médicos e abrir concurso sempre que necessário. São algumas das propostas que temos feito, que fazemos há muito tempo, que teriam evitado o caos da saúde como ele se encontra hoje, mas queremos lutar por elas e é o compromisso que assumimos com todas as pessoas em Portugal, é que vamos lutar por estas propostas para poder manter as portas das urgências abertas, para poder garantir médico de família a toda a gente que dele precisa.